Meus caros amigos e amigas, estamos aqui para mais uma Escola da Fé. Hoje vamos conversar sobre mais um grande santo da igreja. E não é qualquer um, não. É um santo que é o patrono dos sacerdotes, principalmente dos paros, São João Maria Vianney. Uma história empolgante a vida desse santo. Ok? Mas antes vamos pedir a Deus a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que construíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas. Vamos conversar um pouco hoje sobre São João Maria Veneu. Você já percebeu que nós estamos estudando aqui a vida de muitos santos, principalmente os santos doutores. Mas nem todos os santos são doutores, claro. São só 37 santos que são doutores, declarados por algum Papa. Mas tem outros santos muito importantes que nós precisamos conversar um pouco. Bom, hoje eu estou um pouquinho resfriado. Pode ser que, de vez em quando, eu tenha que dar uma torcidinha aí pelo meio do caminho. Mas os nossos telespectadores da Canção Nova entendem isso muito bem. Eu quero mostrar a vocês, primeiro, essa novena de Natal que o Márcio Mendes preparou para você fazer aí a sua novena de Natal. Que beleza. Está aqui, ó. O Márcio dispensa comentário. A pessoa já conhece muito bem. Então você pode adquirir aí pela Canção Nova, né? Inclusive pelo próprio WhatsApp, hoje não. O 1231-86-2600, você pode adquirir. E quero mostrar também, né? Essa beleza de livro sobre a vida do Padre Jonas, a Bíblia. Um homem que eu conheci durante 54 anos. Eu conheci essa vida aqui de perto. Como muita gente, graças a Deus, conheceu. Então aqui você vai ter uma beleza, muitas fotografias, todo o relato da vida dele. Quem realmente conheceu o Padre Jonas, olha aqui uma foto dele bastante nova aqui. Aqui ele estava participando dos cursírios de cristandade. E aqui tem muitas fotos, inclusive eu mesmo mandei algumas fotos que eu tinha para a confecção desse livro. Maravilha. Você pode pedir aí pelo telefone da Canção Nova, que nós já falemos. E quero aproveitar também para mostrar a você o seguinte. Esse nosso programa Escola da Fé é para trazer você ao coração da igreja. Aquele tesouro que está no coração da igreja que muitas vezes você não conhece. Eu escrevi uma coleção sobre a história da igreja. Três volumes. Esse volume que você está vendo aqui é o volume 2 sobre a Idade Média. Mas tem um volume primeiro também, que é sobre a Idade Antiga. Esse daqui. Que vai até o ano 500. A Idade Média vai de 500 a 1500, mais ou menos. E depois a Idade Moderna Contemporânea, que vai de 1500 até os dias de hoje. São três volumes. Quem quer conhecer profundamente a história da igreja pode ler esses livros. Muito bem. Vamos então conversar sobre o nosso grande São João Maria Vianney. Eu começo dizendo que ele é conhecido como Cura d'Ars. O que quer dizer cura? Cura é o paro. Ars é a cidade, a cidadezinha pequenininha que não tinha mais de 300 pessoas, onde foi paro pela primeira vez e sempre. Ali em Ars ele ficou 40 anos. Bom, ele nasceu no dia 8 de maio na cidade chamada Dardili. Ali perto de Lyon, ao norte de Lyon, na França, foi ordenado sacerdote em 1815, logo depois da Revolução Francesa, na época de Napoleão Bonaparte. Aos 20 anos, aos 29 anos, ele foi ordenado sacerdote, bem tarde, né? Porque ele tinha muita dificuldade. O Cura d'Ars não conseguia aprender o latim direito, ele era francês. Não conseguia aprender direito a filosofia, mas ele era um santo. E aí o bispo, por precaução, achou que ele era assim muito fraco. O bispo mandou uma cidadezinha de Ars que era uma minúscula. Tinha 300 pessoas lá no sul da França. E ele não sabia nem onde ficava, né? Inclusive, ele chegou e encontrou um menino pelo caminho e perguntou, menino, onde é que fica Ars? E o menino apontou o caminho para ele e disse, tá bom, você está me mostrando o caminho de Ars, depois eu vou te mostrar o caminho do céu. Olha que interessante, essas sacadas de Santos, né? Eu vou te mostrar o caminho do céu. Então, essa cidade, na verdade, tinha 230 habitantes. Não chega nem a 300. Era famosa pela violência dos seus moradores. E quando ele chegou ali, a igreja estava praticamente vazia, muito pouco frequentada e os bares estavam cheios de gente. Então, ele começou a trabalhar aquele povo. Ele acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã, rezava o rosário inteirinho, naquele tempo, 3 terços, né? Rezava ajoelhado diante do Santíssimo. E depois ele ia celebrar a missa. E o povo começou a chegar. É interessante que quando ele chegou ali na igreja pela primeira vez, algumas senhoras que cuidavam ali na igreja, disseram para ele, eu sou eu e sou padre aqui. Aqui faz 25 anos que não tem padre. Olha que coisa impressionante. Aqui as pessoas não sabem mais rezar. Acabou a religião aqui. Aí eles disseram, ah, então já sei por que Deus não mandou para cá. É para eu começar tudo de novo. E aí, gente, ele foi. Ele começou a celebrar uma missa de manhã. O povo começou a chegar. Ele começou a bater pesado contra os pecados. O povo nos bares. Então, ele foi chamando o povo. Chegou um tempo que ele tinha que ficar 10 horas no confessionário. Porque vinha gente de longe se confessar com ele. Bom, 13 anos depois, com o seu exemplo e a postura dele, ele conseguiu mudar aquela triste realidade completamente. O povo trocou os bares pela igreja. E todos queriam ouvir os conselhos daquele homem, considerado por todos como um santo. Mas isso veio só depois de 13 anos. Então, foi uma luta muito grande. Ele sofreu muita resistência no começo. Existe, inclusive, um filme sobre a vida dele que vale a pena assistir. Bom, ele era de uma família muito pobre. E ele era, assim, considerado com pouca inteligência. Mas depois ele se tornou um verdadeiro exemplo do próprio poder de Deus, pela santidade da sua vida e também pela eficácia da sua ação. Isso é muito interessante. A vida de São João Maria Vianney, a gente pode considerar um dos maiores santos do século XIX, apresenta-se muitos aspectos interessantes da gente comentar. Ele foi, nas primeiras décadas do século XIX, um seminarista pobre. E, além disso, como eu já falei aqui, considerado de uma inteligência pequena. Ele precisou fazer seus estudos de seminário com um esforço extraordinário. E, durante algum tempo, até duvidou-se da sua vocação sacerdotal por causa dessa insuficiência de inteligência dele. É interessante que vários seminários não quiseram recebê-lo. E aí, o que aconteceu? Conheceu um padre amigo dele, que teve pena dele, sentiu a pureza dele, a santidade dele, e aí começou, então, a prepará-lo. E ele se formou, assim, com duras penas. Pode-se dizer que ele conseguiu o diploma de fim de curso de seminário apenas no limite mínimo da suficiência, o mínimo necessário para poder ser ordenado. E, por ser um homem, assim, tão apagado, de poucos dons, assim, naturais, aparentes, muitos achavam que ele não tinha condição. Inclusive, eu estava dizendo que um padre amigo dele foi que o ajudou, ensinou para ele o latim, ensinou a filosofia e conseguiu colocar ele no seminário. A muitos cursos aceitaram ele no seminário. Veja, é aquilo que São Paulo fala, né? Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Deus usa os fracos para confundir os fortes. São Paulo fala por quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém pense que o que faz de bom é seu mesmo, mas é por ação de Deus. Então, quando o reitor do seminário levou ele para o bispo, eu li isso na biografia dele, alguém contando, que o bispo começou a questionar ele, fazer perguntas para ele, e ele não respondia direito. E o bispo disse para ele assim, na nossa linguagem de hoje, você é meio burrinho. E ele disse, ô, seu bispo, o senhor não leu lá no livro, na Bíblia, que sanção com uma queixada de burro? Ele destruiu todo um exército de filisteus? Já pensou o senhor com o morrinho inteiro? O que o senhor não vai fazer? Se sanção com uma queixada, acabou com o exército dos filisteus? Olha, gente, aí o bispo disse, bom, tudo bem, eu vou ordenar este homem, e a graça de Deus há de fazer o resto, porque o bispo percebeu a vida piedosa dele, a vida de santidade dele. Muito interessante. Mas aí o bispo encaminhou ele para esse vilarejo, minúsculo no sul da França, que era, na verdade, uma aldeiazinha de árvore, não era nem uma cidade. E ali ele começou, então, a sua atuação sacerdotal, como eu já disse, que encheu de luz a Europa inteira e depois se propagou para o mundo todo e foi proclamado até patrono do clero depois pela igreja. Muito interessante. Então, São João Vianney, ele foi modelo de sacerdote. E o que distinguia este santo? Isso é que é importante nessas nossas aulas sobre os santos, o que eu quero mostrar. Não é só a vida do santo em si, mas o que a vida deles tem a ver conosco hoje. O que interessa para nós, de tudo o que eles deixaram de exemplo. Embora ele não tivesse nenhuma das qualidades, vamos dizer, naturais, para exercer um sacerdócio extraordinário, ele, entretanto, foi um sacerdote magnífico. Magnífico. Um verdadeiro apóstolo, estupendo. Se tornou um confessor, um confessor dotado de raríssimo discernimento. Um pregador que exercia uma profunda influência sobre as almas. E, acima de tudo, com um título que é a verdadeira arquitetura de todo o resto. Ele foi o próprio modelo de sacerdote. Isso é muito interessante, por quê? Porque, vejam bem, o que é um bom sacerdote? Não é à toa que a igreja o tomou para ser patrono dos padres. Então, os padres devem, na verdade, imitar São João Maria Vianney. Claro, cada um dentro da sua personalidade, cada um dentro das suas características. Mas o que chama a atenção nesse homem? Ele morreu para si mesmo. Morreu. Ele vivia para Deus, vivia para as almas. Entende? O tempo dele era todo para Deus. Uma coisa impressionante, né? Disse Santa Terezinha, do menino Jesus, que, para o amor, nada é impossível. E quem verdadeiramente ama a Deus, nosso Senhor e a Nossa Senhora, obtém os meios para fazer aquilo a que a providência divina o chama. Na verdade, São João Vianney, ele era devotíssimo de Nossa Senhora. É isso que Santa Terezinha diz. Aquele que tem essa humildade, essa santidade, ele realmente consegue fazer aquilo que Deus tem para ele fazer. Bom, ele era um pregador extraordinário. Impressionante, né? Ele que não tinha inteligência nem para ser padre direito, mas se tornou um pregador. Por quê? Porque a pregação dele não era assim uma oratória, uma retórica assim rebuscada. Não, ele ia direto na ferida, no pecado. Ele estudava os seus sermões, procurava prepará-los com cuidado, não subia as altas regiões da teologia, não, ele ficava ali, aquilo que o povo podia entender. Mas as suas homilias, elas cuidavam das noções catequéticas comuns com as quais o sacerdote estuda o povo. Isso é muito importante. Ele não entrava na teologia pesada, não, ele colocava aquilo que o povo precisava saber. O beabá da catequese, sobre o quê? Sobre a fé católica, sobre o credo, sobre os sacramentos, sobre a moral católica e a espiritualidade. É o que a igreja sempre ensinou. Ok? Bom, estamos falando então hoje do grande São João Maria Vianney. Um fato interessante da vida dele é que ele foi chamado pelo exército de Napoleão Bonaparte. Depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte se tornou o imperador da França. e convocava todos os jovens para o exército dele, porque ele queria dominar toda a Europa, né? Chegou a dominar até Portugal, né? Bom, mas diz que São João Maria Vianney, ele não conseguia marchar com os soldados, ele não conseguia acertar o passo com os soldados. Então ele fugiu. Ele fugiu. Ele desertou, foi para um lugar bem longe, porque ele não conseguia acompanhar. Veja que situação que era esse jovem, né? Mas se tornou esse gigante. Como eu disse, né, no final do primeiro bloco, ele era um pregador extraordinário. Como eu disse, ele não rebuscava as homenias dele, ele preparava, mas ele punha aquilo que o povo precisava saber. Falava do céu, do inferno, do purgatório, do demônio, da vinda de Cristo, enfim, coisas que, entendeu, tocavam o coração do povo. E o povo vinha, entende? Não escondia as verdades da fé do povo, de jeito nenhum. Bom, no entanto, o curador, ele ensinava assim com tanta unção, né? Claro, quando o padre é um padre de oração, de intimidade com Jesus, quando ele prega, ele prega com unção, né? Ele tinha assim tanta compenetração, fé e amor, que tudo quanto ele dizia se tornava atraente. O homem de Deus, ele atrai o povo. Você vê, por exemplo, o nosso Frei Damião, né? Aqui no Brasil, que já está em processo de beatificação. O Frei Damião, ele convocava o povo quatro horas da manhã para rezar na rua, nas missões que ele fazia, e o povo vinha, enchia as ruas. E não era uma pregaçãozinha suave, não. O Frei Damião batia pesado, né? Falava do inferno, falava da vida eterna, não amaciava, não. E o povo vinha, né? Quem já conversou com outras pessoas lá do Nordeste, que o Frei Damião trabalhou muito no Nordeste, né? Conversa com uma pessoa idosa lá do Nordeste, que conheceu o Frei Damião, vai contar para você como é que era. Bom, muitas vezes, o cura Dars, ele tinha uma voz fraca, né? Naquela época, não existia microfone, mas, mesmo assim, ele conseguia pregar para o povo. Não conseguia fazer assim, se ouvir por uma multidões muito grande, né? Porque a voz dele, mas o povo se apertava junto dele para conseguir ouvir o que ele falava. Mas só de ver ele e de escutar uma ou outra frase que ele dizia, as pessoas se convertiam, né? Isso é muito importante a gente entender, sobretudo os sacerdotes entenderem, né? Eu já falei aqui de um livro extraordinário, né? Que foi escrito, aliás, por um monge francês, Jean-Baptiste Chotard, Dom Chotard, né? O livro A Alma de Todo Apostolado. O que é a alma, a força, a vida de todo apostolado? É a oração, é a intimidade do pregador com Jesus Cristo. Um padre que não reza profundamente, que não medita profundamente, ele não tem o que dar para o povo. Por quê? Porque nós não temos nada para dar para o povo, gente. Mas quando você tem Jesus Cristo, aí Jesus fala através da boca do pregador. Mas se o padre viver uma vida só de ativismo, corre, 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 corre e não reza, as homenagens dele são vazias. O curador era diferente, né? Rezava muito e pregava muito e confessava muito, porque ele sabia que era no confessionário que ele arrancava o pecado do povo e salvava as almas. Então, isso é muito interessante. Já falei aqui de Dom Chotar, né? A Alma de Todo Apostolado. Então, uma coisa que era característica do Sr. João Maria Vianney, né? Uma vez um advogado interessante de Paris foi fazer uma visita a ele, lá na cidade de Indiá, para conhecer, né? Porque, olha, gente, depois chegou uma época que viam cardeais de Paris conversar com ele, pedir orientação para ele, até se confessar com ele. Então, veio um advogado famoso que queria conhecer, ele foi lá a Arras. Quando o advogado voltou a Paris, era de Paris, perguntaram a ele, o que o senhor viu lá em Arras? A resposta dele foi a seguinte, eu vi Deus num homem. Olha a resposta que ele chamava de Deus. Eu vi Deus num homem. Quer dizer, notava-se que Deus estava nele. Era só ele começar a falar que as almas se comoviam, se modificavam, as conversões que ele fazia eram espantosas e numerosíssimas. É interessante que pergunta, o Dom Xotar, né? Nesse livro que eu falei, A Alma de Todo Apostolado, Dom Xotar pergunta assim, por que o curadar conseguia converter, sendo pouco dotado intelectualmente? Enquanto outros padres tão inteligentes, muitas vezes não conseguem converter ninguém. Olha aí a pergunta que Dom Xotar faz. Por que que o curadar fraco intelectualmente conversia tanta gente? Mas a resposta é essa. E ele responde, né? Dom Xotar responde, ele tinha uma grande vida de pensamento, de meditação, uma intensa vida interior. Não gastava tempo com coisas fúteis, ficar vendo aí coisas que não interessam ao apostolado dele. O tempo vazio que esse A Alma tinha, que ele não estava atendendo o povo, que não estava celebrando, ele estava rezando. Então, Dom Xotar diz assim, e por que ele tinha essa vida interior, ele estava imbuído e compenetrado das doutrinas que ele ensinava. Ele via as doutrinas que ele ensinava. E quando ele falava, as pessoas tinham a sensação de ter assim um contato vivo com essas verdades que ele ensinava. Essa é a diferença. Então, ele possuía a unção, o carisma da pregação. E aí, a Ars, a cidadezinha, aquele lugar ali, se tornou um centro de peregrinação. Como eu disse, pessoas de toda a França e também de outras regiões da Europa iam a Ars a fim de ver e ouvir esses sacerdotes que ficou ali 40 anos e nunca saiu dali. Nunca. E ali ele fez maravilhas. Ele chegou a promover a construção de uma linha de trem para chegar até ali. Construiu um hospital para atender os doentes ali naquela região. Olha, quanta coisa esse jovem fez aqui nessa nossa aula de hoje. A gente vai ver apenas algumas coisas. Mas tem um livro sobre a vida dele que coloca muitos detalhes interessantes. Então, a gente pode dizer uma das coisas muito interessantes da vida dele é que as pessoas dizem que ele foi um verdadeiro mártir do confessionário. Por quê? Porque ele permanecia horas inteiras ouvindo confissões. Diz que ele levava um punhado de batata cozida para dentro do confessionário e para ele não ter que sair almoçar, ele comia algumas batatas e ficava ali, às vezes, um dia inteiro conversando com o pessoal. Dez horas. Não podemos imaginar, gente, o que representa para um padre ficar sentado numa cabinezinha escura, que antigamente o confessionário, ainda tem confessionário, mas hoje é pouco usado. Mas antigamente o confessionário fechado, escuro, só tem aquela telazinha que ele conversava com os pacientes. O paciente não vê o rosto do padre, o padre não vê o rosto do paciente, era assim antigamente. mas ali ele ficava ali dez, doze horas. Isso é um ponto fundamental, porque, eu gosto de destacar isso, porque os grandes santos entenderam isso. Padre Pigue fazia a mesma coisa, Curadar fazia isso. Os grandes santos, eles entendiam que era no confessionário que eles conseguiam arrancar a alma da mão do demônio. Então, o Sr. João Maria Vianney, ele era um sacerdote que seguia o conselho dado, por exemplo, por Santo Afonso de Ligório, que foi um pouco antes dele, também francês. Santo Afonso ouvia cada confissão sem pressa, como se estivesse só aquela pessoa para ser atendida. E lutava corpo a corpo contra os pecados daquele indivíduo. Hoje, eu vejo o padre que não quer atender a confissão. Eu recebo perguntas de pessoas que dizem, professor, procurei um padre para confessar. O padre nem deixou eu contar meus pecados direito. Gente, a coisa mais importante que um padre pode fazer é tirar os nossos pecados. Pelo poder de Deus. Nem o Supremo Tribunal Federal do Brasil pode perdoar um pecado. O último padre de uma aldeia pode perdoar o pecado. Mas tem padre que tem pressa para confessar, não quer confessar, deixa o povo perecendo nos seus pecados. A gente tem que dizer isso. Com amor aos sacerdotes, Santo Afonso de Ligório dizia, ouvir cada confissão sem pressa, como se tivesse só aquela pessoa para ser atendida, mesmo que a fila seja grande. E lutava corpo a corpo com os pecados daquele indivíduo. Eu me lembro que um lance da vida do curador, que ele estava confessando, de repente, ele abriu a porta do confessionário, saiu, foi lá na fila dos penitentes e conversou com o jovem e falou assim, olha, eu estou vendo um demônio igual uma abelha rodando você aí, dizendo para você não contar aquele pecado que você fez, mas pode contar para mim, porque eu já sei qual é o pecado, viu? Você não vai conseguir se esconder isso. E voltou para o confessionário. Tinha esse dom da ciência, entende? Mas por quê? Porque ele queria arrancar o pecado. Ele aconselhava, insistia, e quando a pessoa não tinha o propósito sério e verdadeiro de se emendar, ele negava a absolvição, porque o padre pode negar a absolvição. Aqui vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados. Aqui vocês não perdoarem os pecados, os pecados não estarão perdoados. Jesus falou na primeira aparição dele aos apóstolos lá no cenário. Então, isso chegava a tal ponto que havia paroquianos que iam se confessar em outras paróquias porque não conseguiam a absolvição com ele. E ele dizia, se outros padres querem lhes mandar para o inferno, eu sou seu padre, eu não lhes dou a absolvição. Mas eu falava isso para a pessoa que esse dia não estava arrependida, ia confessar, mas não estava arrependida. Se a pessoa não está arrependida, Deus não vai perdoar o pecado da pessoa. Então, às vezes, após de um dia inteiro na igreja, ele começava uma batalha, gente, à noite contra o demônio. Trabalhava o dia inteiro, aí à noite o demônio perturbava ele, não deixava ele dormir. Ele passava o dia inteiro na igreja, no púlpito, no confessionário, no altar, e quando ele ia descansar, era uma batalha noturna contra o demônio. Contam os biógrafos dele que ele teve um sonho no qual ele se viu pregado por Deus, julgado por Deus, e o demônio dizia contra ele assim, é preciso castigá-lo, porque em tal ocasião ele estava muito cansado e passando perto de uma cerca ele comeu dois cachos de uva. Então, ele tem que ser condenado e sonhou isso. De fato, ele estava fugindo do serviço militar, como eu já falei, porque Napoleão obrigava os seminaristas a também servir na guerra, mas aí o demônio no sonho falou assim, ele é um ladrão, ele tem que ser punido, ele comeu dois cachos de uva, ele deve ser punido e ele respondeu, tu mentes, ladrão, eu não sou, porque eu deixei naquele lugar onde eu peguei o cacho de uva, eu deixei o dinheiro correspondente ao preço dos cachos de uva para que o dono quando passasse por lá o pegasse. Tudo no sonho. Eu vi como é que o demônio atormentava ele até em sonho, mas não era só em sonho, não. Assim como aconteceu com o Padre Pio, o demônio batia nele. É muito interessante tudo o que acontecia com ele. Bom, quero mostrar a vocês mais uma vez essa novena de Natal que o Márcio Mendes da Câncer Nova, que todo mundo conhece, preparou com muito carinho. Quer fazer uma novena de Natal bem feita, nove dias antes do Natal? Aqui você tem uma novena para você fazer. Ok? E mostra também essa beleza de livro que é uma história de Mons. Senhor Jonas Habib. Quem não conheceu o Padre Jonas Habib desde o começo de trabalho na igreja, desde a sua juventude, esse livro aqui tem não só a vida dele, mas tem também fotos que mostram. Por exemplo, olha aqui, quando ele foi ordenado sacerdote, o bispo com as mãos na cabeça dele, tem muitas fotos aqui que mostram como é que foi a vida desse homem. Aqui, e não é só ele, aqui aparece também a família dele, seu pai, sua mãe. Eu tive a graça de conhecer o pai e a mãe dele lá em São Paulo. Eles moravam numa casinha lá, se não me engano, era na Moca, um dia, lá por volta de 1978, uma vez eu fui com ele lá, ele queria começar a escola da fé aqui, então eu estive com ele lá a gente foi visitar um colégio que fazia uma escola da fé e eu pude ver muitas coisas interessantes. Está aí, olha, é uma leitura muito boa, muito agradável e edificante para a gente. Bom, continuando aqui então com a nossa conversa sobre São João Maria Vianney. Uma coisa interessante, eu falava antes do intervalo que o demônio atormentava ele de noite. Olha que coisa interessante que está narrado aí na vida dele. Quando vinha se confessar com ele uma alma particularmente dominada pelo demônio, alguém muito pecador, então o demônio começava a atormentar ele na noite da véspera. Ele já sabia que quando o demônio está me atormentando hoje é porque alguém vem conversar comigo e está realmente nas trevas. Aí ele se armava, uma vez o demônio colocou fogo na cama dele e até queimou uma parte do colchão dele e é interessante diz a biografia dele que ele estava nessa hora no confessionário e o sacristão quando viu fumaça lá no quarto dele correu para dizer para ele olha padre o seu quarto está pegando fogo e disse já sei é o demônio não vou lá não ele quer me tirar aqui do confessionário você vai lá e apaga faça o que você puder aí ele disse que falou para o sacristão assim ele não consegue pegar o pássaro e está querendo queimar a gaiola não consegue pegar ele queimando o quarto dele é interessante né esses homens de Deus tem coisa interessante né bom e ninguém removia ele do confessionário uma vez ele garantiu a uma senhora que chorava na missa esse fato é muito interessante pela morte do marido que tinha suicidado né ele estava celebrando a missa e no fundo da igreja tinha uma senhora vestida de preto de luto antigamente o luto era obrigatório né e a mulher chorando na missa inteira porque o marido tinha suicidado e naquele tempo gente suicídio era sinônimo de condenação eterna a igreja entendeu que não muitas vezes a pessoa suicida é um pecado grave mas o catecismo da igreja hoje fala bem claro se a pessoa às vezes suicidou por um sei uma depressão profunda tal a culpa da pessoa pode ficar muito diminuída então a igreja recomenda rezar pela pessoa que suicida mas antigamente não antigamente a pessoa suicidou pá tá no inferno então a mulher tava chorando muito porque o marido tinha suicidado ele tinha pulado de um rio de uma ponte no rio e morreu bom acabou a missa o curador foi lá conversar com ela né e e era um homem assim pecador que relutava a se confessar né e mas o curador chegou pra ela e disse pode parar de chorar seu marido tá no purgatório mas padre mas ele suicidou ele está no purgatório você lembra olha o que ele falou pra ela você lembra no mês de maio mês da virgem Maria que você fazia um oratóriozinho no seu quarto e você rezava e de vez em quando ele rezava com você por causa disso Nossa Senhora conseguiu pra ele a graça do arrependimento o instante antes da morte está no purgatório reze por ele olha que coisa impressionante né teve um homem isso é um outro fato teve um homem que era muito pecador e e relutava muito de confessar e tinha medo de de confessar com o curador porque o curador já viu né mas onde o homem foi foi e confessou com ele e depois que ele contou os pecados tudo ele aí o curador deu uma penitência pra ele leve ele falou mas padre eu cometi tanto pecado o senhor está me dando a penitência leve dessa ele falou olha rapaz a penitência que eu preciso dar pra você você não consegue cumprir eu vou cumprir pra você olha que interessante é a comunhão dos santos né ele sentiu que aquele homem não tinha condição de cumprir uma penitência apesar de eu vou cumprir pra você não sei nem que penitência que era exatamente era uma coisa pesada então essas coisas acontecem aconteceu na vida desse homem né sabe o demônio odiava ele porque sentia que uma das suas vítimas era arrancada da mão dele pelo santo é claro né o demônio não quer perder ninguém ele fazia penitência se flagelava rezava por aquelas almas endurecidas no pecado para conseguir depois que suas palavras fossem portadoras das graças necessárias para operar as conversões dela ele não só pregava para o povo mas antes de pregar para o povo ele rezava se penitenciava né até se flagelava naquele tempo era comum usar flagelação né usar o silício por exemplo né que é uma uma corrente assim com algumas pontinhas que ele amarrava na cintura para se flagelar isso para que para conseguir de Deus que a pregação dele convertesse as almas era isso que ele fazia bom e para fortalecer o seu apostolado então Deus deu a ele o dom dos milagres na igreja dele havia uma relíquia de Santa Filomena Marte que ele venerava muito Santa Filomena Marte né então antes de fazer algum milagre ele dizia rezemos a Santa Filomena né pessoas pediam para ser curadas pessoas que tinham problemas né e quando o milagre acontecia ele afirmava ter sido Santa Filomena que fez o milagre para não tocar a ele a graça e a glória de ter operado o milagre não, não fui eu é Santa Filomena que conseguiu de Deus aí essa graça né e ele tinha revelações de Deus de coisas do passado e coisas do futuro das pessoas Padre Pio também Padre Pio também tinha essa essa graça né é às vezes falava a pessoa olha vai acontecer isso assim assim ou já aconteceu isso assim assim então os peregrinos saíam daquela pequena igreja de arte uma pequena igreja né saíam convertidos outros com seu passado desvendado né eu me lembro por exemplo lá no filme do Padre Pio né o pai dele estava para morrer ele foi confessar o pai dele e o pai dele estava escondendo um pecado era um adultério que ele tinha cometido Padre Pio falou pai pai lembra daquele adultério que o senhor cometeu confesse aí o pai confessou o pai confessou ele absorviu depois o pai morreu então o curador também tinha isso não adianta esconder de mim o pecado não eu sei qual é o seu pecado pode contar aqui eu estou cansado de saber né então é muita gente saia realmente ali daquela igrejinha gente regenerados cantando louvores ao santo né sabe sem se incomodar por isso esse santo era tido por muitos como sendo falho de inteligência entretanto mal sabiam os doutos da sua época que em realidade esse varão foi um grande sábio uma vez que ele entendia tudo pelas causas altíssimas ou seja pela visão de Deus então na verdade ele tinha o que ele tinha dom extraordinário de Deus tinha a chamada ciência infusa como por exemplo Santa Catarina de Sena doutora da igreja lá do século XIV Catarina de Sena era analfabeta ela escrevia para os papas escrevia para os reis escrevia para os grandes homens porque ela recebia de Deus né essa 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 sabedoria divina né então no tempo de curadar onde a etiqueta consistia em fazer belos sermões baseados em Chateaubriand La Cordera aqueles eram mais famosos lá da França né vou tentar imitar por exemplo o grande bispo Bossuet que era muito famoso né e primar mais pelos floreios vamos dizer retóricos assim e por um estilo acadêmico né mas não curadar ele convertia as pessoas de outro jeito e nesse período de progresso científico que era o tempo dele né que foi o século XIX em plena revolução industrial quando a humanidade esperava tudo das máquinas e do desenvolvimento científico então Deus fez surgir um santo que na sua simplicidade ele arrebatava as almas ele dizia meus filhos se vós visteis um homem ele gira uma grande fogueira amontoar galhos uns sobre os outros e perguntando-lhe o que está fazendo ele vos responde estou preparando fogo que me deve queimar o que você pensaria né e se viste esse homem aproximar né uma chama dos galhos e quando acesa a fogueira se jogar dentro dele o que você acha o que você vai dizer né cometendo o pecado é assim que nós procedemos parece que nós estamos acendendo uma fogueira para nós mesmos depois ir se queimar nela era a comparação que ele fazia aí ele fala uma coisa muito interessante não é Deus que nos precipita nos infernos olha isso é muito importante o catecismo da igreja fala isso também não é Deus que nos joga no inferno somos nós que nos jogamos no inferno o catecismo da igreja fala lá no parágrafo 1050 mais ou menos que o inferno é uma auto-exclusão você se exclui de Deus você se exclui do amor de Deus do amor ao então você como que se condena né então na verdade é a santidade do curador que atraia as multidões dizem que se a morte não o tivesse levado deste mundo ele teria acabado por converter toda a França dado o crescente número de pessoas que o buscavam não poucas vezes ele chegava a ficar né um dia inteiro no confessionário tanta gente que ia atrás dele e Deus permitia que por meio do seu servo milagres sem conta fossem sendo realizados era conversão de pecadores empedernidos tíbios que recuperavam fervor pessoas muito afastadas da religião que retornavam então os grandes milagres do curador não eram tanto milagres assim de cura de pessoa de exorcismo não o grande milagre dele gente era quebrar a alma do pecador e trazer o pecador para Deus é interessante um dia uma mulher veio a Ars com seu filho paralítico ela esperava diante da igreja mas mal havia chegado que a avistou a mulher se confessou e esqueceu de falar do seu filho ela assistiu a missa em seguida apresentou o filho ao cura de Ars para que o cura de Ars o abençoasse dessa forma nós entendemos melhor as palavras de Jesus bendigo-te ao Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios e aos pequeninos e revelaste aos pequenos assim Pai foi de seu agrado então essa mulher simples que foi lá se confessar nem falou do filho mas depois o curador curou o menino então tem muitas frases dele que vale a pena a gente meditar tem livros que publicam a vida dele publicam frases aqui eu quero colocar para a gente ir encerrando esse nosso programa ele dizia nem todos que se aproximam dos sacramentos são santos mas os santos sairão sempre dentre aqueles que recebem os sacramentos com frequência ele falava não há momento mais precioso para pedir a Deus a nossa conversão do que na santa missa olha aí vamos ficar com esse pensamento dele para a gente encerrar esse programa não há momento mais precioso para pedir a Deus a nossa conversão do que na santa missa um grande abraço gente que Deus os abençoe se tiver algum padre ou diáconos nos acompanhando queira nos dar a sua benção para nós encerrarmos essa aula em nome do pai e do filho e do espírito santo amém e do que a sua aprendiz разм bis humble ... e e que lê e a a a a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma